Essa é a doença grave sem cura que acomete um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, o Peter Jordan do canal Einerd. Ela é bastante comum no país e pode causar perda total da visão dos dois olhos. E tudo pode começar com apenas uma coceira inocente na região ocular. O próprio Peter não enxerga mais de um dos lados e teme, infelizmente, perder a visão do outro por conta de uma piora significativa, já que ela é uma doença crônica e gradativa, pessoal. O glaucoma atinge diretamente o nervo óptico dos olhos e envolve de forma clara a perda de células da retina, que são literalmente as responsáveis por enviar impulsos nervosos ao cérebro. Infelizmente, ela não tem cura, mas pode e deve ser tratada. Com o tratamento correto, é possível preservar a visão do paciente e, principalmente, evitar que ela evolua para um quadro de cegueira total. Seus sintomas são variados, mas, em geral, alguns são comuns. Dor de cabeça constante, dificuldade aumentada para enxergar no escuro, dor intensa nos olhos e ao redor dos olhos, enxergar arcos em volta das luzes ao redor delas, perder visão periférica. Essa aqui é uma parte importante que eu vou explicar no final um teste que você pode fazer e uma coceira regular. O tipo mais comum do glaucoma é o glaucoma de ângulo aberto. Ele não costuma prezar outros sintomas, além de uma perda lenta e gradual da visão. Já o glaucoma de ângulo fechado é raro, mas ele é uma emergência médica, que os sintomas incluem dor ocular, náuseas e distúrbios súbitos da visão. A perda da visão periférica é um teste muito importante, porque é um dos primeiros sintomas do glaucoma. Quando a pressão ocular aumenta, você começa a perder a sua visão periférica. Então, pega a sua mão, você vai se distanciando ela e olhando para frente, sem olhar para elas. À medida que você vê que a sua mão vai sumindo e vai ficando só uma parte preta, quanto mais vai reduzindo isso, maior está a sua pressão ocular. E é provável que você tenha a pressão ao glaucoma. A pessoa que tem glaucoma em um estágio alto, ela consegue, aqui, por exemplo, ela já não consegue ver a mão do lado. Uma pessoa normal consegue olhar com facilidade. Uma pessoa com glaucoma, às vezes, aqui, não tem mais visão periférica. Então, se a sua visão periférica está longe, ok. Se ela estiver muito próxima, assim, é bom você procurar um médico para ver essa situação aí. Então, vamos lá.